Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu a Carla, eu a Clara, eu a Lívia e nós somos do canal Fazendo as Malas, mora na Espanha. E onde nós viemos hoje? Onde estamos? Que cidade estamos? Madrid. E que nós viemos fazer aqui? Ver o show da Laura Pausini. Que é um sonho que a Carla tinha faz tempo e vai realizar mais um sonho. E estamos aqui no Ethan Center, aqui atrás é o Ethan Center, que é um lugar para eventos, para shows e tal. E vamos ver o que nos espera para hoje, né? Muita coisa boa. Muita coisa boa. Temos um sonho. 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 Não tem mais Não tem mais Não podem ser as temas de risa São as nossas discussões Temos que manter sempre as casas Sempre as mesmas ordens Mas vezes não vai sentir E não pisar o fredo Porque é o peligro iminente Deve ser mesmo Constantemente lato E o tempo te demonstrará Que quando não fales Que por pronto É o nível que eu pego Que quem não te leva Tu não me trevas Não tem mais Não tem mais Sempre o primeiro passo Se derante eu mesmo Porque é como sentir-se Tenendo o mar por dentro Não importa o zero, é um atrevo E é mais fácil que uma pedra Não tem mais É um atrevo Um atrevo Um atrevo Qu salsa Um atrevo Da risco Um atrevo Obrigado. Bem, pois já está, na minha casa eu não sabia. Bem, pois já está, na minha casa eu não sabia. Bem, pois já está. Bem, pois já está, na minha casa eu não sabia. Bem, pois já está, na minha casa eu não sabia. Bem, pois já está. Bem, pois já está, na minha casa eu não sabia. Bem, pois já está. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Con los ojos de tu padre y su gran melancolía un silencio que al atardecer descubre que el color de la mare Tu chegarás Con la luna de septiembre Que verterá Su blancura en mi interior Y te amaré Como en los cuentos de hadas Pasa siempre Te esperaré Sin escapar A mi regazo Llegarás entre algodores Te escucharé Te quedarás Mientras que las hojas Cambian sus colores Me sobra el coraje De esperarte un poco más Y tu llegada Miraremos El cielo este Y el cielo será Celeste Cantáis conmigo La última parte que es Celeste Así Y entonces Llegó nuestra pequeña Paula Hemos llegado hasta aquí Cuando yo apenas lo creí Yo prisionera de un fracaso Soy todo el guardián De mis heridas Nos construimos Nos construimos Nos construimos siendo dos Y ahora ya no nos contamos Alguien se marcha y otros duermen Tú y yo no Y recuerdas Y recuerdas Cómo comenzó Te molesta si te doy la mano Y yo te dije ¿Por qué no? Y recuerdas ¿Cómo comenzó Te molesta hoy Si te amo Cerré los ojos Y dije no Y desde ese instante Y suerte Con la voz de la fila Como yo dije Es muy personal Y ahí Ella mostra Que por fin Ella resolveu se casar Y ella mostra Un video bien interesante Porque es bien íntimo De un momento en que Ella pede O marido de ella Paolo Carta En casamiento Yo de plan Que tú Me queda bien Para prometerte que Este día de aniversario Vale más Que no es de ayer No me dejes que te pide Espacios de tranquilidad Tú que replanteas Lo obvio Con total normalidad No me cansaré más De tus manos en ti Cuando cuidas cada límite En tu casa Lo que te da Me siento Muy bien Hoy volví a pensar en ti Hace siglos bien A nadie más Dije amor A nadie Desde entonces Ninguno encontré Que se parezca a ti Que se parezca a mí Porque Tengo A nadie más La verdad Que se parezca a mí Para mi De tu casa De tu casa Si en tu casa Que yo te conozco Y sé que no vas a tener Alternativas A CIDADE NO BRASIL 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 Maldezir e resistir Para cada evidência Uma diferença Há cada uma Parableta E cada uma Que dera E a sua meta E a sua meta E a sua meta E ooysiyone E eu peguei E a sua meta E o Janet B��120 C64 P racescara Eu não posso falar com você, já toda minha vida é você E o meu respiro que fica aqui, e que eu sou um dia, um dia, um dia Não posso falar com você, já que me pareça Se eu não posso falar com você, já que eu esperarei? Eu não tenho estado com você, em qualquer longe da vida Só o instinto sabe amor, só e sempre já, só para ti Eu não posso mais Vou tecer, me deixá-te de mim mais Eu não posso mais Não posso agora estar cansada de esperarte E não posso mais viver Eu 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 não posso mais viver E os meus sonhos já, que eu quero ajudar, que é viver agora, que é o meu amor, sempre vai assim, toda a vida, A escura ser da última Espresor, sino Esco en la noche y cada estrella Tu reflejo Mas todo esto no te pasará Señor Mi vida no, no, no No me dejas quédate Yo vivo ya, no sueño ya Yo vivo ya, no, no, no No me dejas quédate Yo vivo ya, no No me dejas quédate No me dejas quédate No me dejas quédate Yo vivo ya, no No me dejas quédate 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 Yo vivo ya, no No me dejas quédate No me dejas quédate Yo vivo ya, no No me dejas quédate No me dejas quédate Yo vivo ya, no No me dejas quédate Yo vivo ya, no No me dejas quédate No me dejas quédate No me dejas quédate Yo vivo ya, no No me dejas quédate No me dejas quédate No me dejas quédate Pau! Arrasar-te Casi como se eu fosse transparente Alejandome de todo Escaparei de meu tormento Pero me llevo aqui Sin desmirar nada Sin poder despegarme de ti Que se pode na vez, trabalando um pouco feado Que se pode na vez Cada um momento Que nos traz o viento I volver Viver Como se eu não souberás amados Sobre todo Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não, não, não. Um momento. Um momento. Um momento. Estava dizendo um momento. Devo falar em italiano porque toda minha equipe é italiano. Se não me compreende. Desculpe. Queria dizer que hoje vão ter alguns erros de pronuncia ou de palavras. Já veis visto que... Às vezes digo... Pido desculpas. Me sinto mal se não me digo. É que este é o primeiro concierto em Espanhol depois de dois meses e meio em italiano. E há um pouco de confusão. Estou querendo muito. Estou querendo esse tipo de letras por não equivocávame. Então, desculpáis muito. Mas... Como vela cabrona... 30 euros. Tenho que fazer bem até a última palavra. Assim que... Aqui há um menino muito bonito. Como te chamas? Quero regalá-te esse músico tão sensual. Olé! Olha... É certo que aqui... Faz um calor impressionante em Madrid, não? Sabes por quê? Porque parece que... Não, não, não posso desnudar porque desnudar. Tenho toda desnuda e desnudar. Eu sou da vida cantante que ainda se viste. Não, não posso desnudar. Não, não posso desnudar. O calor faz o que quer. Não, não posso desnudar. Mas eu tenho um tempo para mostrar. Mas no mesmo tempo, me interessa mais que escutei minha voz. Já que, neste momento, com tanto calor, parece que... Alguém tem chamado a alguém aqui em Madrid. Porque chega a primavera e... Como é que isso está acontecendo? É santificada ou quê? Não, não posso desnudar porque vem Laura Pausini ou quê? Não, nós, não posso desnudar, não posso desnudar. Ok. A CIDADE NO BRASIL O que é o meu amor? Em esta primavera que invadá Que eu me trazia Eu morro dentro de mim Ah, o sei Que é o Senhor e o Senhor de minha irmã Não need aY Ah, o sei Que eu não sei O que sabe o meu amor? Que crianças sicuramente My moon, my sun, my sun Em esta primavera dissipada Me gusta, sim Me hace poder agilizarse Eres pior e cante eternamente Eres pior e cante eternamente Eres pior e cante eternamente Flores, mosaico de polores Eres pior e cante eternamente Flores, mosaico de polores Vamo Rosti Sem dúvida serás tuve o equilíbete E esta prima vez que já llegó Sem dúvida serás tuve o equilíbete Sem dúvida serás tuve o equilíbete Sem dúvida é o equilíbete Sem dúvida serás tuve 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 o equilíbete Não, não, tu me como se está Se eu posso encontrar De novo comigo Volando o caminho Dime se você ainda é você Se agora sou eu Aquelas canções Tuias não estão Tu me como se está Se eu posso encontrar Nuestro passado e tu vida Oh, no Oh, no Se eu sou eu Uma canção sinceramente Tui, não, tu me como se está Se eu posso encontrar Nuestro passado e tu vida Oh, no Oh, no Tu me como se está Tui, não, 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 tu me como se está Ok, sim! I'm always made on my own I'm not that I'm gonna keep your soul Ok, 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 come on with the drama! I'm not going to do that! Baby, I raise my hands in time to surrender Because your love is so strong that I can't go on Because your love is so strong that I can't go on I raise my hands in time to surrender I don't want to resist because I'm touching the skin I shadow my defenses in time to surrender I surrender to the pain in my heart I surrender to the safety of your heart I surrender to the safety of your heart I raise my hands in time to surrender Because your love is so strong that I can't go on I miss my love is so strong that I can't go on I surrender to the safety of your heart I'm going to give you the power of myJennie Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não há mais ter que deslizar, te daré mais do que te dar. E agora sei, se acumula com tua fantasia, te manda a limpar-se, como é que se interessa um dia. De novo eu, de novo eu, de novo eu, sempre evitando nossas todas as caras, e nascer de novo eu, se revela o nosso mar. E agora sei, se acumula com tua fantasia, e agora sei, se acumula com tua fantasia, e agora sei, se acumula com tua fantasia, se acumula com tua fantasia, Amém. 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 O verás, lograrás resistir Se ninguém se sente Eu sei quem será 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 quem será Eu sei quem será Eu sei quem será quem será Eu sei quem será quem será Eu sei quem será que é Um abraço, um abraço. 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 E a Clarinha gostou. Bom, é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo, que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.